Boa tarde a todas e todos. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Darcy Ribeiro, logicamente. Boa tarde às assessoras e assessores. Boa tarde, deputados Bernardo, Sub-Bernard, deputado Samuel, deputado Renata, deputado Valdez, deputado Carlos Mink, deputado Marta, deputado Luiz, deputado Paulo, deputado Valdez, deputados Carlos Macedo, Valdo Seaza, Eurico Júnior, Renan Ferreirinha, Dani Monteiro, Flávio Serafim, Eliomar, e o deputado professor Josimar, eleito, seja bem-vindo, meu irmão. Eu, conforme acordado no Colégio de Líderes, primeiro projeto de pauta, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 6358, está retirado de pauta, retorna na próxima quinta-feira. Ok? Vamos à pauta. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 6303, de 2022, de autoria dos deputados Eurico Júnior e André Siciliano, dispõe sobre o tombamento por interesse histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, quilombo do Camorim e das outras providências, dependendo de pareceres das comissões de Constituição de Justiça e de Cultura. Para emitir parecer pela comissão de Constituição de Justiça, deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, projeto de lei 6303, de 2022, de autoria do deputado Eurico Júnior e André Siciliano, que herdou esse feudo da deputada Zeidã. A deputada Zeidã pegou a relação de todos os quilombos, então vai decretando um a um. Mas agora tem concorrentes. Mas é justo, é justo, é justo. Mas o projeto dispõe sobre o tombamento do interesse histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, o quilombo do Camorim e das outras providências. O parecer é pela Constitucionalidade. Pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar. E também, está pendente também da Comissão de Assuntos Municipais. Eliomar pela Cultura e em seguida deputado Carlos Macedo. Presidente, eu acompanho o parecer do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Deputado Carlos Macedo, pela Comissão de Assuntos Municipais. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão, não haveram o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, projeto de lei 6303 de 22. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a autógrafo. Em regime de prioridade, em primeira discussão prévia, em discussão prévia, segundo dia. Quero fazer um encaminhamento aqui. A gente pode discutir as duas mensagens no mesmo tempo? Então, vou cantar as duas e depois... Já estou me escrevendo, senhor presidente, para discutir a revisão do PPA e a nossa loa para 2023. Deputada Marta, Luiz Paulo... Renata Souza. Então, estão escritos Luiz Paulo, Marta Rocha, Renata Souza e Valdeque. Ok, por favor. Vou cantar os dois e vou abrir a discussão. Em regime de prioridade, segunda discussão, em discussão prévia, segundo dia, projeto de lei 6412 de 22, de autoria do Poder Executivo, mensagem 37 de 22, que dispõe sobre a revisão de 2023 do plano plurianual 2020 e 2023, instituída pela lei 8730 de 24 de janeiro de 2020, parecida com a comissão de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável com voto em separado, com ressalva, do deputado Luiz Paulo, relator deputado Márcio Canella. Em discussão, vamos discutir juntos com o PPA. Perdão, pela lua. Projeto de lei 6413 de 22, de autoria do Poder Executivo, mensagem 38 de 22, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2023, parecida com a comissão de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável com voto em separado, separado com ressalvas do deputado Luiz Paulo, relator deputado Márcio Canella. Então, vamos discutir PPA e a lua. Primeiro, para discutir Luiz Paulo, seguida Marta Rocha, Renata Souza e Valdeque Carneiro. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, antes, vou pedir atenção às senhoras e senhores deputados, que quero ler aqui, senhor presidente, um comunicado da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Comunicado. A apresentação, deputado Ferreirinha, a apresentação de emendas ao projeto de lei orçamentária, exercício de 2023 e ao projeto de lei e o projeto de lei repetindo aqui que eu perdi a rotina, porque tive aqui uma comunicação. Comunicado. A apresentação de emendas ao projeto de lei para a revisão de 2023 do plano plurianual e ao projeto de lei orçamentária do exercício de 2023. Informo aos senhores deputados e deputadas, membros deste poder legislativo, que as emendas a serem apresentadas ao projeto de lei 6412 de 2022 do Poder Executivo que dispõe sobre a revisão do plano plurianual 2023 instituído pela lei 8730 de 2020 e ao projeto de lei 6413 de 2022 do Poder Executivo que estima e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2023 deverão ser entregues nos dias 27 quinta-feira 28 sexta-feira 31 de outubro segunda-feira e 1 3 e 4 de novembro do corrente ano conforme artigo 199 do regimento interno. Então, foi ampliada com sua anteproposta do presidente no colégio de líderes o prazo para apresentação de emendas que serão seis dias emendas no sistema 27 28 e 31 de outubro e 1 de março 3 e 4 de novembro do corrente ano. O recebimento e o registro das emendas pela comissão de orçamento se dará pelo protocolo do sistema de elaboração de emendas que deverá ser promovido pelos autores. O sistema para recebimento de emendas ficará aberto de 8 horas do dia 27 de outubro 8 horas de 27 de outubro abre o protocolo até as 18 horas do dia 4 de novembro. Sala das comissões 27 de outubro de 22 deputado Márcio Camela presidente. Então, senhor presidente está feita a comunicação. Queria alertar o deputado Josimar presente aqui em plenário o senhor mesmo que o senhor converse com o deputado Flávio Serafim a deputada Renata e a deputada Dani que são da sua bancada já que o senhor vai estar aqui em 1º de fevereiro precisa catarem as suas sugestões de emenda e fazerem as emendas pelo senhor. É a primeira cortesia que podem fazer consigo. Bom, vamos discutir primeiro o projeto de lei 6412 de 22 do Poder Executivo que é a revisão do PPA para 2023 já que a lei do PPA de 2023 foi instituída pela lei 8730 de 2020. aí o deputado Heliomar Coelho quando votamos lá na comissão de orçamento como sempre o faço em relação ao orçamento eu voto favorável e faço a minha análise crítica que são traduzidas em ressalvas ou propostas de modificação mesmo antes das emendas e naquela oportunidade da votação está no voto eu observei o seguinte apresento discordância no conteúdo dos investimentos constantes do Pacto RJ que foram adaptados com outra linguagem dentro do projeto de revisão mas a sua origem embrionária é o Pacto RJ que foi apresentado no projeto de lei 6412 de 2022 que é a revisão e por quê? porque na imensa maioria dos investimentos constantes do Pacto RJ não verificamos a existência de investimentos estruturantes da preocupação com essa revisão do PPA é muito interessante colocou uma roupagem ambiental importante é um avanço que foi aqui exposta essa roupagem ambiental pelo secretário de planejamento mas o conteúdo o que está dentro os seres que estão dentro de cada uma dessas roupas dessas caixinhas são os mesmos que foram herdados do Pacto RJ com duas adaptações tirar algumas coisas fora pelo escândalo do CEPERTE e adicionaram algumas poucas outras vamos encontrar lá por exemplo na sua área deputado Eleon Marco Cultura e Lazer tiraram o RJ em movimento a academia RJ a implantação de centros comunitários a reforma de bibliotecas parques no eixo estratégico desenvolvimento retiraram a criação da agência do Resolve Rio e aí são muitas coisas que foram tiradas mas eu quero me centrar em duas que eu não consigo deputado Eleon Marco ele entender a lógica desse governo talvez porque não tem a lógica aí eu não consigo entender porque em relação a não ser que eu tenha engolido barriga ao pacto anterior constava a ampliação da Via Light que é a Via Light se estender da estrada Rio do Pau até a Avenida Brasil e se estender do centro de Nova Iguaçu até a rodovia Presidente Dutra e deixar que é uma obra importantíssima de estruturação da nossa querida Baixada Fluminense mas deixaram lá esse projeto etéreo denominado implantação do metrô leve da Baixada mas mais importante não achei seu presidente e vou emendar feliz aniversário deputado obrigado não achei e vou emendar uma questão estruturante fundamental deputado a Lucinha deputado André Siciliano ela não está aqui hoje porque pediu que lhe avisasse está com uma crise imensa de coluna imensa de coluna a deputada Lucinha presidiu a CPI dos trens deputado Valdeck foi relator deputada Marta Rocha eu deputada Rejane fomos partícipes e é inconcebível que não tenha nesse plano estratégico que não tenha nessa revisão do PPA a recuperação do sistema ferroviário de transporte passageiro ligando a central do Brasil a nossa querida zona oeste até Santa Cruz e até a nossa Baixada Fluminense indo para Japeri para Belfor Roxo para Saracuruna para Caxias etc etc é inconcebível mas não quero parar o meu discurso só na revisão do PPA quero chegar e entrar no espaço da loa senhor presidente quando o governo mandou para casa senhor presidente aqui para o parlamento e o parlamento aprovou a lei de diretriz orçamentária para 2023 a previsão de arrecadação do ICMS era 50 bilhões de reais está lá escrito 50 bilhões de reais o líder do governo está aí? não agora a mensagem que vem para a loa a previsão de arrecadação do ICMS é de 45 bilhões de reais por que essa diferença de 5 bilhões de reais? por causa da maldita lei complementar 192 de 2022 que está subtraindo dos recursos de energia telecomunicações combustíveis e transporte perda segundo o governo de 5 bilhões segundo as minhas estimativas pode chegar a 8 bilhões e se o senhor ler deputado Valdeck Carneiro a lei complementar federal 192 como é que a união vai compensar o estado em 2022 depois que fechar 22 ele vai ver quanto o estado arrecadou a menos todos os estados brasileiros e aquilo que a perda for superior a 5% do valor total da perda ele fará a compensação ora então de fato eles já vão cortar 50% dessas perdas aí a compensação é só em 22 nos outros anos que se lixem os estados não tem mais compensação nenhuma e quando o governo coloca no papel que vai perder 5 bilhões eu acho que vai ser 8 não vejo os deputados da base do governo preocupados com as suas bases municipais porque o Rio de Janeiro tem 92 municípios se a gente vai perder no mínimo 5 bilhões de ICMS usurpado na mão grande os estados vão perder 25% de 5 bilhões de reais os municípios vão perder 25% de 5 bilhões de reais vão perder 1 bilhão 250 não é pouco dinheiro e não tem nenhuma voz se levantando e deputado Eleomar Coelho desde quando gasolina é bem essencial porque lá está escrito combustível gasolina é combustível bem essencial podemos até achar e o senhor também vai achar isso pode ser o óleo diesel porque o diesel serve para abastecer as locomotivas a diesel a frota de ônibus a diesel e os caminhões que transportam mercadoria a diesel mas gasolina ser bem essencial você tira dos que mais possuem aliás você premia os que mais possuem para tirar dinheiro da educação e da saúde porque o que diz a legislação o estado tem que investir 25% em educação do total dos impostos arrecadados se você diminui o imposto você diminuiu o investimento e o mesmo para a saúde que é 12% e o mesmo para a ciência e tecnologia que é 2% o mesmo vai acontecendo e eu não vejo essas vozes se levantarem porque está todo mundo só preocupado com a eleição daquele presidente que venera mas não com o cidadão que está lá na base de cada um dos municípios então a LOA também revela essas questões a diámas é a lei federal por isso foi uma das introduções uma das modificações que fez quando lá escreveu na LOA a proposta dizer também levou em consideração a LOA as autorações legais trazidas pela lei complementar federal 192 de 11 de março de 22 e pela lei complementar federal 194 de 23 de junho de 22 o governador falando das duas leis federais eu incluo e pelos decretos estaduais 48 144 48 145 e 48 146 de 1 de junho de 22 que regulamentaram as leis complementares regulamentou por decreto uma lei complementar são decretos inconstitucionais porque tinha que ser o projeto de lei e até mesmo isso fizeram mandar um projeto de lei que jamais foi pautado se não tivesse essas perdas ainda tem mais o governador editou o decreto estadual 48 133 18 de agosto de 22 deputado André Siciliano em plena campanha eleitoral reduzindo em um quarto a margem de valor agregado original do setor atacadista previsto na lei 9.025 de 20 se reduziu de um quarto a alíquota de 12 passou essa alíquota para 9 por decreto mudou margem de valor agregada para o decreto também constitucional e quem tem prejuízo com isso o estado e também os municípios então a gente foi fazendo essas observações na redação da LOA para concluir por favor concluindo senhor presidente para mostrar claramente mostrar claramente que o governo o governo mandou um orçamento para casa que ele vai precisar de mais receita para atender as demandas dos poderes e não vai ter de onde tirar pelas benesses que ele fez em relação aos desejos do candidato à presidência da república que o governador bateu continência a perda nominal de 22 que o governo fez por causa da redução do ICMS da alíquota de ICMS para 18 pontos percentuais eu estou escrito estou lendo essa perda nominal que está no texto foi de 2,86 bilhões para 5 meses de 22 de 1º de julho a 31 de dezembro por via de consequência se a gente dividir isso por 7 vai passar de 5 em 2023 então senhor presidente infelizmente não dá para discutir um PPA e uma LOA em apenas 10 minutos mas pelo menos essas mensagens eu queria trazer em relação às mesmas as críticas que aqui inicialmente estou expondo e vamos avançar com as emendas e na discussão das emendas quer seja na comissão de orçamento que seja posteriormente plenário muito obrigado senhor presidente próximo orador inscrito deputada Marta Rocha oradora boa tarde a todas e todos também me inscrevo nesse dia para fazer aqui ainda que de uma forma muito rápida como disse bem o deputado Luiz Paulo uma análise das questões que envolvem o orçamento que está sendo debatido nesta casa através das audiências da comissão de orçamento que vai refletir quais as iniciativas que serão adotadas pelo governo do estado do Rio de Janeiro no ano de 2023 de modo a cumprir as suas despesas de custeio mas também a fomentar a melhoria da qualidade da prestação dos serviços do governo do estado através das suas políticas públicas a gente examina que a apresentação do orçamento nos demonstra um equilíbrio orçamentário procurando aí ter entre receita e despesa uma previsão em torno de 97 bilhões 122 bilhões na receita bruta 25 bilhões direcionados ao Fundeb e aos municípios e vamos verificar que há sobretudo no valor de 96 bilhões as despesas correntes e uma preocupação de uma reserva de contingência em torno de 1 bilhão e 500 milhões quando a gente observa a previsão da PELOA de 2023 comparada com a de 2022 a gente verifica uma previsão de um aumento de 1.99 bilhões no que se refere ao ICMS e aí como já foi colocado aqui pelo deputado Gus Paulo é preciso que não se perca de vista aquilo que foi previsto na lei complementar 194 de 2022 que estabelece como como meta a alíquota de 18% no ICMS relativo ao combustível energia elétrica comunicações e transporte coletivo é bom também que se tenha no nosso alerta a portaria do Ministério da Economia que de 2022 que foi determinada a partir dessa lei complementar que faz o abatimento do valor das parcelas dos contratos estabelecidos contratos de dívidas estabelecidos com a Secretaria do Tesouro Nacional com um montante da perda dessa diminuição do ICMS comparando aí o mesmo período entre 2021 e 2022 e aí destacando mais uma vez que essa compensação só se dará no ano de 2022 isso vai importar uma dedução da dívida em torno de 2 bilhões e 86 milhões e quando a gente vai para o destaque que é dado no orçamento aos royalties e as participações especiais é preciso que se verifique que a previsão ali estabelecida comparando 2022 com 2023 com 2022 há uma perda uma queda em torno de 8 bilhões e nós não podemos jamais nos esquecer aqui dos anos de 2016 e de 2017 em que o governador à época atribuía todas as dificuldades financeiras do nosso estado a queda do preço do barril do petróleo e a questão dos royalties e participações especiais são impactadas por pressupostos financeiros e econômicos internacionais sobre os quais o Brasil e muito menos o estado do Rio de Janeiro tem qualquer tipo de controle mas que sem dúvida nenhuma interfere no resultado final da arrecadação dos royalties e participação especial e a gente também tem que entender que a concessão da CEDAI trouxe ao estado do Rio de Janeiro o montante de 2.8 bilhões e que a previsão de 2023 é apenas de 2 perdão de 9.10 milhões portanto muito inferior aos anos anteriores ao leilão da CEDAI temos que ter um alerta aqui para o aumento da despesa de pessoal isso há um aumento em torno de 10 bilhões durante a audiência pública promovida na comissão de orçamento tive a oportunidade de perguntar sobre a garantia do pagamento do aumento da reposição salarial do IPCA acumulada entre 6 de setembro e de 2017 a 31 de dezembro de 2021 e foi confirmado pela secretaria de planejamento pela secretaria de fazenda que essa reposição está via previsão no orçamento apresentado dessa casa não podemos também deixar de lembrar que estamos no regime de recuperação fiscal e que tivemos aí uma redução em torno de 1,9 bilhões no pagamento de juros e amortização da dívida mas quero fazer agora um destaque não mais apenas pelo conteúdo financeiro mas pelas propostas e qual é o desejo do governo do estado durante a apresentação do orçamento nos foi dito que o governo do estado estava fazendo uma correlação com os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável que deverão ser alcançados em 2030 e quando eu comecei a comparar as rubricas orçamentárias setoriais com os objetivos eu verifiquei que teve uma redução de 17% nos transportes de 14% na assistência social de 53% na habitação de 68% no urbanismo e também de 11% na parte de desporto e lazer e aí fui fazer a análise dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável portanto o objetivo que trata da erradicação da pobreza da fome zero da agricultura sustentável da igualdade de gênero da redução das desigualdades e das cidades sustentáveis e da paz e da justiça em instituições eficazes sem dúvida nenhuma será atingido por essa redução aqui descrita por mim no elenco das áreas que se apresenta redução que vai desde 14% por exemplo na assistência social até 68% no urbanismo e 53% na habitação portanto esses eixos dos objetivos de desenvolvimento sustentável por certo não serão atingidos e aí a gente vai para a análise de três áreas específicas e muito importantes para mim que é a saúde em razão de ser presidente da comissão de saúde a educação em razão do compromisso do meu partido PDT com a escola pública de qualidade com o ensino integral eu sempre gosto de lembrar um debate antológico entre o nosso presidente Leonel Brizoga e Fernando Henrique quando Leonel Brizoga rebateu um argumento de Fernando Henrique quanto ao alto custo da educação e nos dizia que cara era a ignorância e não a educação então ainda que essas três áreas tenham tido aumento na rubrica orçamentária eu quero chamar que há um corte dentro dessa rubrica de pelo menos 59 bilhões quando a gente fala na ampliação da educação integral a melhoria da infraestrutura eu quero lembrar aqui um alerta que é feito um dia sim ou outro também pelo presidente da comissão de educação o deputado Flávio Serafini no que se refere à infraestrutura das escolas e a gente vai verificar que há uma redução de 186 milhões para serem investido nas 1.232 escolas com mais de 680 alunos na correlação do fluxo escolar há um corte de 2.5 milhões ou seja a pandemia que tirou os alunos da sala de aula e que nos deixou como herança a evasão escolar e o atraso no desenvolvimento escolar vai ser impactada com esse pouco com essa retirada de investimento na correlação do fluxo escolar então a gente percebe que ainda que a educação tenha tido um aumento de investimento a um entendimento pelo combate pelo desmonte na qualidade do ensino público e eu farei emendas para enfrentar essa decisão do governo do estado na área da assistência social a gente vê que houve uma redução comparada com 2022 de 54% e o que foi atingido a igualdade racial e os casos de racismo estão aí demonstrados na letra fria da lei e a olho nu e na nossa vergonha social a questão da liberdade religiosa há uma redução na prevenção nas ações de prevenção ao uso de drogas na escola a questão das drogas não será apenas resolvida com polícia na rua ou com prisão e apreensão o enfrentamento ao desaparecimento das pessoas também há uma redução quero lembrar o alto número de feminicídio que por trás de um desaparecimento de mulher via de regra nós podemos estar diante de um caso de feminicídio também no conselho estadual dos direitos da mulher muito embora o governo do estado tenha afirmado que irá criar a secretaria das mulheres e nas ações de combate à extrema pobreza e finalmente fazendo uma correlação com o pacto Rio eu quero lembrar que a rubrica da saúde o pressuposto da saúde não estava inserido nas ações estratégicas do pacto Rio foi colocado a partir de uma emenda de nossa autoria e não há por exemplo embora a gente insista sempre até por conta da ação desta casa que fez uma doação de mais de 200 milhões a secretaria de saúde e a outras áreas do governo para investimento em tuberculose o estado do Rio de Janeiro é o terceiro estado em morte por tuberculose só ficando atrás do Pernambuco e do Amazonas a questão desse objetivo que a ONU destaca como bem-estar e saúde nesse objetivo a ONU é precisa ela diz que é precisa acabar com a epidemia da AIDS da tuberculose da malária fazer o combate à hepatite e as doenças transmissíveis pela água também na área da segurança pública embora no objetivo final tenha tido um aumento expressivo na área da segurança pública em torno de um aumento expressivo a gente vai verificar que houve um corte de 95% na rubrica do combate à corrupção e à lavagem do dinheiro essa é a meta 16 estabelecida pela ONU que diz que é preciso reduzir substancialmente a corrupção e o suborno e portanto é quando se faz um corte de 95% na área da inteligência sem dúvida nenhuma nós não estamos querendo reduzir o fluxo financeiro das organizações criminosas nem muito menos recuperar os recursos que são apropriados pelas organizações criminosas portanto eu encerro minha fala dizendo que quando olho para o orçamento olho pensando na melhoria da qualidade de vida olho pensando na melhoria das escolas e nas boas condições para alunos e professores e que farei sim emendas que voltadas para erradicação da pobreza o combate à tuberculose o combate à corrupção e o investimento na área da inteligência porque acho que bandido bom é bandido preso e a melhor forma de investir na polícia civil é investir na inteligência muito obrigada próximo a oradora escrita nobre deputada Renata Souza senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados a gente veio aqui discutir no dia de hoje o plano plurianual e também diante dessa discussão vamos trazer todo o debate relacionado ao piloa que também traz as previsões traz quais serão as prioridades do governo no próximo ano e aí é importante dizer que na revisão do PPA atualiza para o exercício de 2023 os programas as ações os produtos assim como os objetivos e metas do governo do estado o deputado Luiz Paulo apresentou aqui inclusive seu voto em separado com relação a escassez de investimento em infraestrutura para o real desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro e o voto em separado também deputado Luiz Paulo apelou atrás das divergências com relação a previsão de arrecadação do ICMS foi importante porque com a redução do ICMS dos combustíveis ainda em 2022 a previsão de arrecadação do imposto para 2023 estaria superestimada na ordem de 5 bilhões bom no panorama geral apresentado na proposta orçamentária do governo a previsão é de um orçamento de 97.4 bilhões superior em 4,84% comparado a LOA de 2022 as receitas dos royalties de petróleo terão incremento na ordem de 31.9% e é o que vale a 27.7 bilhões mesmo com o aumento das receitas no estado do Rio de Janeiro o estado poderia ter arrecadado mais visto que pretende ainda conceder benefícios fiscais lembra aqueles aquelas renúncias de receita de receitas que fazem com que o estado acabe não arrecadando o suficiente para investir prioritariamente em áreas tão necessárias e importantes na ordem e essas renúncias demonstram hoje o que isso representa chega a ordem de 20 bilhões um aumento de cerca de 119% da previsão da LOA colocada lá em 2022 outra fonte de recursos esperada para 2023 é a venda da folha de pagamentos o governo prevê arrecadar com essa venda 1.95 bilhão com a homologação do novo regime de recuperação fiscal as despesas com juros e amortização da dívida sofreram uma redução obviamente para 2023 de 31% entretanto é importante dizer que essa redução ela é momentânea ela é para já é agora mas ela vai sendo reajustada com o passar dos anos e para 2030 por exemplo os pagamentos com essa rubrica voltará ao patamar de 13 bilhões anuais ou seja todo o debate que a gente fez aqui nessa casa com relação ao regime de recuperação fiscal no estado do Rio de Janeiro não resolveu o problema fiscal do Rio de Janeiro só protelou para 2030 aí uma situação ainda mais absurda e preocupante com relação ao estoque dessa dívida então para 2030 a previsão da dívida é de 172 bilhões visto que sem o regime de recuperação fiscal a dívida ficaria em 83 bilhões ou seja o regime de recuperação fiscal alivia o pagamento presente mas compromete o nosso futuro fiscal no estado do Rio de Janeiro por que que eu estou trazendo todos esses elementos justamente para a gente analisar o que o governo tem de prioridade porque afinal de contas orçamento representa aquilo que o governador priorizará ou não quando ele retira do orçamento para suas políticas políticas que em tese seriam essenciais para a população do estado do Rio de Janeiro então quando a gente vê numa avaliação mais genérica do que isso significa significa efetivamente que o governo do estado de novo vai abrir mão de arrecadar mais e de novo vai aportar recursos não necessariamente em áreas que poderiam ter maior prioridade orçamentária e aí eu quero destacar algumas áreas que a gente pôde perceber já na piloa de 2022 com relação a piloa de 2023 por exemplo educação foram reduzidas em 1.42% os investimentos previstos para que o governo possa fazer com relação à piloa do ano passado assistência social foi reduzida em 24 pronto 44% aquilo que em tese deveria ser uma prioridade para o governo do estado diante da miserabilidade da fome da situação limite que as pessoas no estado do Rio de Janeiro estão sofrendo é bom lembrar que no Brasil temos 33 milhões de pessoas passando fome e 10% dessas pessoas estão no estado do Rio de Janeiro são mais de 3 milhões de pessoas passando fome no estado do Rio de Janeiro e isso não é por acaso existe sim todo um processo de manutenção da fome e da pobreza porque isso é projeto de manutenção de poder para aqueles que já estão no poder segurança pública como foi dito aqui pela deputada Marta Rocha foi acrescido em 18,13% mas é evitente que essa esse aporte maior financeiro em segurança pública infelizmente vai ser chover no molhado afinal de contas o governador tirou 95% dos investimentos em inteligência em prevenção em ações que em tese diminuiriam a letalidade policial de novo o governador do estado vai apostar em uma polícia menos eficiente que não tem orçamento público para que investigações fossem feitas não tem orçamento público previsto para que toda capacidade técnica pudesse ser qualificada então de novo a gente vê que esse incremento na segurança pública vai ser para incrementar as chacinas e não a prevenção às chacinas que esse governador tem muito orgulho de cometer todos os dias nas favelas e periferias do estado do Rio de Janeiro vimos também decresceu o orçamento previsto para ciência e tecnologia em cerca de 2,73% em um urbanismo deputado Elianmar Coelho teve um decréscimo de 69,39% ou seja urbanismo que trata do solo urbano daquilo que deveria ser prioridade em termos não só de prevenção de enchentes de moradias populares enfim teve aí quase 70% de retirada na piloa prevista para o ano de 23 transporte que o senhor também acompanhou de maneira excelente dentro dessa casa foi retirado 18,15% esse transporte que a gente vê que é uma porcaria onde tem a população do estado do Rio de Janeiro todo dia sofrendo com a supervia com os trens que estão completamente sucateados com uma lógica de fiscalização da AG Transp que não garante que esse essa pessoa esse trabalhador essa trabalhadora possa efetivamente ir e vir com um transporte de qualidade que tenha também no seu preço no seu valor que é pago na tarifa qualquer qualificação desse transporte a gente vê todos os dias os ônibus da supervia parando a gente vê o descaso a omissão desse governo com relação ao transporte público no estado do Rio de Janeiro então é um governo que pelo jeito pelo que demonstrou na piloa não pretende investir em transporte público pelo contrário retirou 18.15% de uma previsão de investimento com relação ao ano de 2022 para o que está apontado na piloa de 2023 ou seja seu transporte não é uma prioridade para o governador do estado agora o que me chamou atenção e aí separei dois elementos que para mim são centrais é com relação a Ceperj né essa que é alvo aí de investigações no ministério público que é alvo da lógica da falta de transparência que tem se operado por esse governo do estado para concluir por favor a gente viu um incremento importante senhor presidente na Ceperj e aí a gente teve esse alvo de escândalos envolvendo inclusive o pagamento de milhões de reais para a despesa de pessoal contratado sem nenhuma transparência a Ceperj terá um orçamento em 2023 de 122.9 milhões isso representa um aumento com relação a 2022 em 220% essa comparação é importante ser feita deputado Valdeck porque afinal de contas a Ceperj virou o grande caminhão de ouro desse governo virou toda uma possibilidade desse governo colocar os seus afiliados políticos ali operando sem qualquer transparência e sem qualquer possibilidade de investigação concreta sobre o que está sendo colocado por isso nós fizemos representações ao Ministério Público inclusive deputado Valdeck Carneiro adendamos com essa informação já com a previsão orçamentária de um aumento de 220 mil de 220% para os recursos da Ceperj e aí ao analisarmos a execução orçamentária do exercício desse ano de 2022 que tínhamos uma previsão de 38 milhões a Ceperj foram empenhados mais de 414 milhões ou seja a Ceperj é a grande galinha do ovos de ouro do governo Cláudio Castro e a sua falta de transparência naquilo que é o dinheiro público naquilo que nós aqui deputados todos deveríamos estar fazendo que é fiscalizar o governo estadual e aí para concluir senhor presidente eu também separei uma rubrica que muito me chamou atenção alimentação e nutrição foi retirado 64.41% daquilo que é mais ordinário e importante com relação a fome e a pobreza no estado do Rio de Janeiro e eu posso dizer isso porque eu presidi a comissão especial de enfrentamento a miséria e combate a pobreza aqui no estado do Rio de Janeiro e rodei mais de 30 municípios no estado do Rio de Janeiro verificando a situação de fome e miserabilidade das pessoas então quando a gente vê lá em cima a retirada de 24% ponto de 24.44% da assistência social e vemos aqui embaixo a retirada de 64.41% dos recursos que deveriam ser para alimentação e nutrição de novo não é prioridade deste governo matar a fome das pessoas que hoje não tem comida para comer não tem gás de cozinha para cozinhar não tem qualquer apoio do governo do estado para poder potencializar a possibilidade dela ter um arroz e um feijão para comer e aí senhor presidente essa redução drástica de quase 65% na previsão orçamentária para os programas voltados a alimentação e nutrição fez com que a gente apresentasse agora na Assembleia Legislativa um projeto de lei que propõe a prorrogação da concessão do assínio emergencial ou seja o supera Rio esse que vossas excelências todos se comprometeram aqui dentro dessa casa em especial o presidente André Siciliano que foi a partir dessa casa que construímos o maior programa de distribuição de renda que o estado do Rio de Janeiro já viu mas diante da negligência da omissão e da incapacidade do governo de entender o que é prioridade é um programa que teve muita situação absurda porque muitos cartões não chegaram teve um processo inclusive de corrupção onde pessoas que deveriam ter recebido o cartão não teve a menor possibilidade porque chegava lá para receber o cartão diziam que ela já tinha recebido então há sim nós fizemos representação também no mistério público para que possa investigar o que aconteceu com os cartões do Super RJ mas ainda assim vemos a importância e o protagonismo dessa casa em estabelecer o maior programa de transferência de renda do estado do Rio de Janeiro então para concluir por favor deputada para concluir portanto entregamos a essa casa um projeto de lei para a prorrogação do Super RJ até dezembro de 2023 visto que o programa hoje vigente tem aí a sua finalização já apontada para o final de dezembro de 2022 então nesse sentido senhora presidenta é mais que necessário não só enfrentar a fome e a extrema pobreza mas em especial diante dos cortes previstos num projeto de lei orçamentária anual que é a LOA de 2023 como a assistência social alimentação e nutrição é nesse cenário e é importante que se destaque que são muitas as famílias que contam com a alimentação escolar que o presidente da república inclusive cortou então todo o processo que vemos também aqui o governador do estado cortando tem a ver diretamente com a política de manutenção da fome da miséria e da pobreza porque hoje ter fome no Brasil é sim a perpetuação daqueles e daquelas que estão no poder compartilhando com uma lógica tão tão desumana que é matar o nosso povo de fome mas a gente está aqui para fiscalizar então quando a gente olha para essa peça orçamentária ela não é só um teatro ela é toda e qualquer possibilidade de reconhecer a dignidade humana como um projeto político que poderia levar o estado do Rio de Janeiro para frente muito obrigada senhora presidenta próximo o radão escrito é o nobre deputado Valdeck Carneiro deputada Marta Rocha presidindo aqui a nossa sessão senhoras deputadas senhores deputados também como sempre faço fiz questão de me inscrever para fazer a discussão sobre esses dois projetos essas duas mensagens combinadas o projeto de de revisão anual do plano plurianual para o ano 2023 que é o último ano deste IPPA que é quadrianal e da do projeto da lei orçamentária anual para 2023 não sei antes eu quero saudar de maneira muito carinhosa a presença aqui do professor José Mar vereador do município de São Gonçalo deputado estadual eleito em breve a partir de fevereiro de 2023 estará no plenário da Assembleia exercendo seu mandato de deputado estadual deputada Marta Rocha eu quero aqui fazer uma reorganização da minha fala porque alguns aspectos que eu tinha separado para discutir já foram aqui introduzidos e debatidos por Luiz Paulo vossa excelência e Renata eu vou apenas pontuar esses aspectos e me dedicar Luiz Paulo alguns detalhamentos do campo específico da educação não sei antes dizendo o seguinte a revisão anual do PPA que é proposta por esta mensagem é uma revisão que se volta principalmente para o diálogo do PPA com os objetivos do desenvolvimento sustentável os ODS os 17 objetivos eu aqui não vou me aprofundar mas deputada Marta Rocha se a gente pegar simplesmente não irei mais longe que isso apenas os quatro primeiros não vão mais longe que isso quais sejam erradicação da pobreza fome zero boa saúde e bem estar e educação de qualidade ora a proposta orçamentária a proposta do orçamento 2023 não vão na direção deputada Marta Rocha não vão na direção não vão ao encontro não confluem com o cumprimento desses quatro primeiros objetivos se não vejamos se não vejamos primeiro lugar primeiro lugar nós estamos tratando e aí vou pensar do que disse a deputada Renata Souza a redução a proposta de redução do orçamento na área de assistência social e especificamente na área de alimentação e segurança alimentar e nutricional então não vejo como seja possível compatibilizar uma peça orçamentária uma proposta orçamentária que reduz investimentos que reduz orçamento melhor dizendo na área de assistência social e na área de alimentação e segurança alimentar e nutricional com os objetivos do desenvolvimento sustentável vinculados a erradicação da pobreza e o combate enfrentamento à fome então de saída temos esse elemento aqui para destacar mas não é o único queria lembrar também por exemplo como que a gente tem problemas em relação a redução na proposta orçamentária de investimentos deputada Marta Rocha na sua área de especialidade na área da segurança pública mas especialmente porque eu não quero aqui cometer nenhum deslize há uma proposta de aumento geral um certo aumento geral na segurança pública mas uma drástica redução uma drástica redução na programação orçamentária para a área de inteligência e aí eu quero entender em primeiro lugar se o governador Cláudio Castro com isso quer dizer que está satisfeito com esta necropolítica de segurança pública que seu governo pratica eu quero dizer se de novo nós vamos passar mais um quadriênio aqui na Assembleia Legislativa deputada Marta Rocha lutando para que haja investimentos por exemplo na polícia técnica nas perícias na inteligência policial de modo geral em tecnologia em informações é muito importante entender que isso é vital deputada Mônica Francisco para dar uma virada na política de segurança é vital investimentos estratégicos em inteligência em tecnologia em informação na polícia técnica na independência da polícia técnica na independência da perícia então eu quero destacar também esse segundo elemento já pontuado não vou aqui desenvolver o terceiro aspecto que eu quero mencionar também não me surpreende não me surpreende que haja esta programação esse aumento exponencial na programação deputado Eleomar orçamentária da fundação Ceperj e aliás ontem Luiz Paulo na nossa quarta reunião sobre o projeto ICMS da educação Marta Flávio esse tema apareceu a dificuldade que nós estamos enfrentando estamos lutando contra essa dificuldade e estamos prosperando para definir indicadores critérios que balizem o índice de melhoria da educação se nós tivéssemos deputada Marta Rocha uma fundação Ceperj funcionando e cumprindo a sua vocação falamos sobre isso ontem falamos sobre isso ontem seria muito mais fácil ter este órgão estadual cumprindo o seu papel que eu já disse várias vezes aqui de uma espécie de um IBGE estadual produzindo dados produzindo estudos produzindo estatísticas sobre os temas relevantes do Rio de Janeiro e fundamentando políticas públicas nas mais diferentes áreas então realmente não me parece ser o caso de haver um plano de digamos assim de refundação da fundação Ceperj retomada dos seus objetivos vocacionais estratégicos originários ao contrário parece ter terem descoberto como disse aqui a Renata uma galinha dos ovos de ouro um caminho um caminho promissor para fazer eleitoralismo para fazer fisiologismo para fazer compadrio como se manifestou na execução orçamentária da Ceperj da fundação Ceperj até o presente momento do exercício 2022 e por isso descoberto esse caminho Eleomar eles não querem sair dessa trilha querem apontar na direção do incremento dessas ações que causaram muita indignação causaram perplexidade causaram estarrecimento e pessoas ainda serão cobradas não é possível que o sistema de justiça no Rio de Janeiro Marta não vá cobrar responsabilidade sobre o que aconteceu na fundação Ceperj por exemplo outro aspecto que eu quero ressaltar aqui a programação a estimativa perdão de arrecadação de ICMS de arrecadação de ICMS para 2023 é 5 bilhões inferior a estimativa da arrecadação de ICMS da LOA 2022 quando a LOA entrou em vigor havia uma estimativa havia uma estimativa de arrecadação de ICMS em 2022 de 49.639.238.000 entretanto em função da lei complementar absolutamente eleitoreira de Bolsonaro essa essa programação teve que ser refeita em função da redução das alíquotas de combustível energia telecomunicações que aconteceu recentemente ora isso significa uma programação inicial na LOA 2023 de 5 bilhões a menos como já se disse aqui consequentemente isto tem repercussão sobre várias áreas cujos orçamentos e recursos são alimentados por essa que é a principal receita do estado que é a receita de ICMS como a educação e a saúde que tem receitas vinculadas e para estas vinculações Luiz Paulo contam também os recursos ICMS obviamente então ou seja as perdas são mais do que perdas numéricas são mais do que perdas estatísticas são perdas tangíveis e concretas mais do que isso eu quero lembrar o desafio que temos enfrentado no Rio de Janeiro e o debate que temos feito sobre a mobilidade urbana um dos temas mais desafiadores complexos que aguardam solução satisfatória é o transporte público é a liberdade de ir e vir é a garantia de conforto de segurança de regularidade de assiduidade de qualidade na prestação de serviços nós vimos muito bem a questão de maneira aprofundada na CPI dos trens nós temos visto muito bem na frente parlamentar do transporte aquaviário nós vimos muito bem na CPI que Eleomar presidiu na legislatura passada da CPI dos transportes de modo geral ou seja entretanto o que temos aqui deputado Eleomar Coelho o que temos aqui nós temos por exemplo uma redução importante na programação orçamentária da central logística justamente a empresa que responde pelo patrimônio pelo patrimônio ferroviário de transporte público no Rio de Janeiro que tem uma carência crônica de pessoal de pessoal técnico na CPI dos trens isso ficou evidenciado nós temos aqui uma programação irrisória em relação ao transporte hidroviário e nós não sabemos como vai ficar nós não sabemos como vai ficar a questão do transporte por barca do transporte aquaviário a partir de fevereiro de 2023 tenho repetido isso aqui inúmeras vezes alertando a população sobre o colapso em que nós nos encontramos o pré-colapso em que nós nos encontramos em relação ao transporte por barcas no Rio de Janeiro então a programação orçamentária não reflete o tamanho dos desafios da melhoria do transporte ferroviário não reflete o tamanho do desafio na melhoria do transporte aquaviário portanto não reflete a melhoria no desafio de favorecer facilitar a mobilidade da cidadania e fluminense sobretudo na região metropolitana e consequentemente isso afeta drasticamente o acesso ao emprego o acesso a serviços o acesso enfim as cidades de modo geral afeta a cidadania mas eu quero para concluir aí sim me debruçar deputada Marta Rocha sobre reduções de grande porte reduções de grande porte por dentro da programação orçamentária da educação deputado Flávio Serafini da educação e nesse sentido eu quero destacar quatro aspectos em primeiro lugar uma redação uma redução perdão de quase de mais ou menos 95% na ação apoio suplementar a educação básica quero ressaltar uma redução de mais ou menos 97% na ação realização de atividades extracurriculares quero ressaltar uma redução de mais ou menos 90% na ação aprimoramento e efetividade do ensino público e quero ressaltar uma redução de mais ou menos 80% deputada Marta Rocha no dia de hoje 26 de outubro centenário de Darcy Ribeiro falei sobre ele hoje no expediente inicial e no entanto uma programação de mais ou menos 80% de redução na ação ampliação da educação integral e educação de tempo integral Luiz Paulo então assim quando a gente decompõe essas ações que sofreram que sofreram duras reduções na proposta da LOA o que que é por exemplo ampliação da educação integral é implantação de unidade escolar de educação integral o que que é a ação aprimoramento e efetividade do ensino público laboratório de ciências projeto lei Maria da Penha das escolas Marta vaga de educação de jovens e adultos laboratório de língua estrangeira tudo isso tudo isso está dentro dessa ação aprimoramento e efetividade do ensino público reforço escolar parece que não houve pandemia senhoras e senhores parece que não houve pandemia o governo não prevê investimento ou melhor prevê uma dura redução de investimentos em reforço escolar depois de dois anos de pandemia e depois de muitos déficits na construção do conhecimento na construção das aprendizagens dos alunos da rede estadual então eu quero aqui dizer que é duríssimo fazer esse debate depois da audiência pública que fizemos hoje na comissão de educação e aí vou concluir em dois minutos no máximo um minuto a audiência hoje da comissão de educação foi uma audiência mosaico uma audiência mosaico porque ela repertoriou vários pontos e pendências que a Seduc vem acumulando e que a Assembleia vem cobrando ou pontos sobre os quais a Assembleia já legislou a migração da carga horária dos professores de 16 agora 18 para 30 horas a garantia de 40 horas para os profissionais de educação que estão implicados nas equipes de gestão das escolas estaduais a realização da consulta para a escolha direta dos diretores das escolas estaduais a infraestrutura das escolas a merenda escolar deputada Marta Rotti hoje o depoimento das audiências de diretor de escola de representação de estudante de professores do CEP enfim em várias escolas estaduais os alunos estão disputando quase a tapa um lugar na fila da merenda na fila do refeitório no horário da merenda porque então tem merenda para todo mundo tem escola que está servindo Luiz Paulo a semana inteira arroz com ovo arroz com ovo e num quadro de pobreza e de miséria e de fome que se alastrou pelo Rio de Janeiro então é impressionante e aí vou concluir é impressionante que se possa programar essas reduções tão drásticas tão duras tão irresponsáveis em vários aspectos da educação que tem que ser enfrentados e tratados como prioridade no estado do Rio de Janeiro por isso quis aqui fazer essa discussão a gente como a Marta falou ali em óbito para mim a gente acaba estudando lendo decompondo os programas de trabalho os códigos de despesa comparando com a lei orçamentária em vigor eu queria aqui fazer esse conjunto de observações ainda um pouco mal arrumadas que não me surpreendem vinda de onde vem porque Mônica como a gente fala de onde a gente não espera nada é daí que não vem nada mesmo mas ainda assim a gente precisa pontuar as discrepâncias contradições insuficiências da peça orçamentária apresentada pelo governador Cláudio Castro para o exercício de 2023 e que não consegue sustentar da lastro a revisão do PPA porque não vai atingir não vai cumprir os objetivos do desenvolvimento sustentável com esse tipo de proposta orçamentária muito obrigado senhores deputados nós temos cinco inscritos e temos precisamente 35 minutos para discutir porque temos que encerrar aqui às 17 horas então eu queria solicitar eu vou ser muito objetiva na questão do tempo porque do contrário não conseguimos fazer que os cinco deputados possam discutir então o próximo orador inscrito é a nobre deputada queridíssima deputada Mônica Francisco deputada Mônica eu vou ser muito chata pedindo desculpas a vossa excelência boa tarde boa tarde a todos e todas presidenta eu vou ser bem objetiva porque parte da minha fala já foi aqui exaustivamente discutida mais uma peça que tem uma projeção fictícia para o próximo período nós tivemos uma redução há uma projeção de redução do nosso ICMS de 32% para 19% e aqui já foi amplamente dito o impacto disso para um estado que tem 2 milhões e 700 mil pessoas com fome que ainda tem mais de 70% dos brasileiros de cada 10 brasileiros desempregados sete estão aqui no estado do Rio de Janeiro o orçamento de 2023 foi enviado a essa casa pelo executivo já nas suas primeiras páginas mostra a decisão desastrosa do governador Cláudio Castro em ceder e aderir aos mecanismos de deflação forçadas pelo governo Bolsonaro pelo seu ministro o desorganizador do pacto federativo Paulo Guedes reduzindo o ICMS de 32% para 19% e o impacto disso na educação no transporte se falou aqui de urbanismo mas habitação que é um problema crônico no estado e na cidade do Rio de Janeiro o processo de habitação no estado do Rio de Janeiro vai sofrer uma redução de mais de 50% no seu orçamento isso é um absurdo quando você tem uma população em situação de rua famílias em situação de rua vítimas do desemprego do impacto da pandemia nós deveríamos estar aqui pelo contrário discutindo junto com o governo e essa casa certamente teria toda a disposição e toda a boa vontade como já demonstrou durante todo esse período desse período legislativo boa vontade em dialogar em colaborar financeiramente e colaborar produzindo legislativamente para garantir que o estado do Rio de Janeiro dê aos seus cidadãos e cidadãs possibilidade e perspectiva de futuro de acordo com essa proposta o que nós perderemos com essa redução de arrecadação na ordem de mais de 5 bilhões falados aqui inicialmente pelo deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha nós poderíamos por exemplo construir 250 clínicas da família com 100 leitos cada nós sabemos que saímos de uma pandemia teremos outros processos esperamos que não seja como foi a pandemia de covid-19 mas a OMS e os nossos profissionais da saúde nos alertam temos a dengue temos uma série de fenômenos que podem incorrer e nos trazer de volta a necessidade de equipes de saúde da família por exemplo que complementem a busca ativa e garantam o acesso o mais rápido possível aos mecanismos de saúde o governo afirma que apesar da queda corrente no orçamento o ano de 2023 teria um aumento de 4,8% quando comparado ao orçamento do ano passado isso não condiz com a verdade porque quando a gente olha a correção pela inflação prevista de 5,6% a gente vê que houve uma diminuição de 1% então o governo mais uma vez projeta e projeta com falácias com invencionices e não efetivamente garante a população do estado do Rio de Janeiro uma resposta para a fome para o desemprego para a ausência de habitação não responde por exemplo com o aumento nesse momento de falência que a gente tem vivido no acesso a alimentos já se falou aqui também pela deputada Renata em relação a insegurança alimentar e a fome então para a agricultura reduz-se 40,2% isso é um impacto enorme em toda a estrutura da nossa sociedade do nosso estado do Rio de Janeiro saneamento saneamento é fundamental nós tivemos a entrega a venda da CEDAI nós lutamos aqui vossa excelência a presidenta também esteve junto ombro a ombro para que não entregássemos a CEDAI e nós infelizmente vislumbramos que ainda que a farra da CEDAI a olhos vistos tenha servido para irrigar diversas prefeituras para cumprir acordos escusos nós não vimos o dinheiro da CEDAI ser empregado de fato naquilo a que se propunha garantir um estado que respondesse ao impacto do período pandêmico e do período anterior do desemprego acelerado do aumento exponencial do desemprego não há fomento por exemplo você reduz ciência e tecnologia você está reduzindo a possibilidade de garantir futuro na indústria por exemplo a gente precisa retomar os empregos formais a reindustrialização do estado do Rio de Janeiro e a gente precisa garantir também a geração de trabalho e renda a partir das diversas outras economias como a economia criativa a economia solidária a economia verde com os empregos verdes gerando uma economia sustentável e de longo alcance reduzindo inclusive riscos diretos de desmoronamento de deslizamento de enchente ou seja se reduz no saneamento se reduz na saúde um contrassenso para um país que como o mundo inteiro saiu de uma pandemia reduzir percentuais da saúde isso é inimaginável saúde é investimento educação é investimento é uma tentativa de reduzir a capacidade a possibilidade de um crescimento futuro é tentar destruir o estado do Rio de Janeiro é tentar ainda mais pisar na cabeça do estado do Rio de Janeiro e é assustador que alguém se coloque lute para ser governador de um estado para destruí-lo em seguida não dá para compreender realmente não não fecha essa conta quando a gente olha para o setor para o trabalho para concluir por favor 9,5% de redução nós deveríamos estar repito aqui junto com essa casa o executivo com todo o histórico que essa casa tem com esses parlamentares que aqui estão e outros que não estão aqui mas que colaboraram em diversos momentos para que o governo do estado conseguisse subsistir em momentos duríssimos que nós vivemos aqui no estado do Rio de Janeiro nós deveríamos estar aqui discutindo uma peça orçamentária que garantisse ao estado do Rio de Janeiro sair da situação dramática em que se encontra e dar ao seu povo ao seu povo mais pobre mais vulnerável principalmente as mulheres e as mulheres negras a possibilidade e a perspectiva de futuro obrigada presidente agradecendo a deputada Mônica deputado Flávio Serafini ao próximo inscrito boa tarde deputada Marta Rocha presidenta dessa sessão boa tarde deputados e deputados boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Alerje boa tarde ao conjunto dos servidores aqui presentes no plenário eu serei muito breve quero elencar alguns pontos que nos preocupam nessa proposta de lei orçamentária anual apresentada pelo governador Cláudio Castro a essa casa primeiro lugar cabe destacar a queda na previsão de receitas de receitas com o ICMS com relação ao que veio na lei de diretrizes orçamentárias há uma previsão de cerca de 10% nas receitas fruto de um decreto assinado pelo governador com base na lei na emenda constitucional apresentada no governo Bolsonaro que reduz o ICMS de vários itens essa receita essa queda de receita com o ICMS se reflete que no próximo ano vamos ter uma queda no orçamento real da educação de mais de 6% vamos ter uma queda no orçamento real da saúde em mais de 4% ou seja o governo Cláudio Castro segue a agenda bolsonarista que coloca a população para pagar a alta no preço dos combustíveis e isso se reflete na queda dos investimentos públicos mesmo naquelas áreas com vinculação orçamentária constitucional Bolsonaro faz com que o preço dos combustíveis sejam regulados pelo comércio internacional mesmo o Brasil sendo um grande produtor de petróleo mesmo a Petrobras produzindo esse petróleo por um valor muito abaixo do preço do barril no mercado internacional Bolsonaro faz com que os acionistas da Petrobras ganhem lucro recorde e para diminuir o preço da gasolina às vésperas da eleição obriga os estados obriga não impõe alguns estados se submetem outros como Pernambuco vão na justiça cobrar compensação Bolsonaro impõe aos estados e o governador do Rio de Janeiro se submete a seguir a risca essa norma para reduzir o preço dos combustíveis e o resultado é uma queda de 10% na nossa principal fonte de arrecadação que é a arrecadação com o ICMS portanto no próximo ano vai ter menos dinheiro para a saúde menos dinheiro para a educação menos dinheiro para a habitação menos dinheiro para o serviço social em decorrência da submissão de Cláudio Castro a essa agenda de Bolsonaro então o primeiro ponto é destacar essa queda na receita Cláudio Castro para nomear os professores alegou que o calendário eleitoral proibia demorou 4 meses para nomear os professores agora para diminuir as receitas para o próximo governo ele fez numa canetada num decreto sem pudor algum mostra o descompromisso do governador com a educação e a sua submissão a essa agenda bolsonarista o segundo ponto que eu quero trazer aqui para o debate é com relação a algumas tendências que são preocupantes e alarmantes desenhadas nessa proposta de lei orçamentária anual destaque para a queda nos recursos destinados a assistência social onde tem uma diferença real de quase 30% 28,5% de redução nos recursos para assistência social isso é um absurdo um momento onde o país vive ainda uma crise econômica uma crise social onde 3 milhões de pessoas passam fome no estado do Rio de Janeiro o governo Cláudio Castro está propondo que as pessoas morram de fome mesmo reduzindo em 30% os recursos para assistência social outro ponto que nos chama atenção é a queda nos recursos da habitação os recursos na habitação tem uma queda de 56% boa parte do que o governo do estado anunciou não foi entregue o microfone está aberto aí hein gente boa parte do que o governo do estado anunciou não foi entregue aí você tem uma queda abrupta nos orçamentos da habitação o que a gente vai ter esqueletos novas perdas de vidas como tivemos em Petrópolis como já tivemos em tantas regiões do estado porque o governo mais uma vez não age com prudência não age com planejamento no ano eleitoral aumenta o investimento em habitação e no ano que não é eleitoral reduz o investimento em habitação será que no outro ano que vai ser ano de eleição vai aumentar de novo para tentar ganhar alguns votinhos por aí não é assim que se faz política habitacional num estado como o Rio de Janeiro que tem uma geografia acidentada do ponto de vista do seu relevo com muita gente morando em costas com muitas moradias em áreas de risco é um absurdo o governo do estado de um ano para outro reduzir em 56% os recursos destinados à habitação outro ponto importante que eu quero destacar é a não previsão de pagamento do piso nacional do magistério deputado para concluir o governo do estado tem sido cruel com a educação o estado do Rio de Janeiro hoje paga o menor salário entre todas as redes estaduais do Brasil isso é monitorado por organizações independentes que tem mostrado a vergonha que o estado do Rio de Janeiro está passando na educação retirando dignidade dos seus profissionais colocando os seus estudantes num sofrimento porque falta professor e o professor que está em sala de aula está mal remunerado está super explorado está tendo que se desdobrar entre diversas redes está tendo que muitas vezes não ter dinheiro para botar em casa de tão baixo que é o salário dos professores e por fim eu quero destacar que no ano que vem deputada Marta Rocha 3 bilhões e 500 milhões de reais ainda serão destinados do orçamento público do estado do Rio de Janeiro para pagar a mal fadada operação Delaware operação essa que a gente descortinou o deputado Eleomar Coelho também na CPI do Rio Previdência cujo relatório até hoje não foi votado pelo plenário dessa casa eu quero chamar atenção que no ano que vem ano de 2023 quase 10 anos após o início da operação Delaware que começou em 2014 ainda o estado do Rio de Janeiro vai pagar 3 bilhões e 500 milhões de reais nesse momento é a principal dívida que o governo do estado está pagando porque com a união está congelada e a maior dívida que o governo do estado tem é com a operação Delaware é um prejuízo de mais de 30 bilhões de reais que até hoje a gente não teve oportunidade de enfrentar em plenário a votação desse relatório então eu quero cobrar que esse relatório venha plenário para a gente poder enfrentar esse debate não dá para o Rio de Janeiro continuar sangrando e sequer a Assembleia Legislativa que teve uma CPI que trabalhou que investigou que ouvimos presidentes ex-presidentes secretários de fazenda até o ex-governador Sérgio Cabral a gente convocou para prestar depoimento na CPI e o relatório não ser votado nessa casa 3 bilhões e meio de reais é o tamanho do prejuízo que a operação Delaware vai continuar dando só no ano que vem Obrigada Próximo orador inscrito é o nobre deputado Eguelmar Coelho Nobre deputada Marta Rocha que preside os trabalhos desta sessão senhoras deputadas presentes senhores deputados presentes funcionários servidores da casa aqueles que nos assistem pela TV Alegre aquele que nos acompanha pelas redes sociais eu ouvi atentamente todas as intervenções feitas até o momento na discussão na discussão daquilo que eu considero uma das peças mais importantes como instrumento legislativo para possibilitar uma discussão sobre o que se pretende fazer no estado do Rio de Janeiro O orçamento é o documento que nós passamos a ter em mãos exatamente para debruçar em cima dele e neste debruçar você descobrir a forma como o governo pretende administrar as políticas públicas do estado do Rio de Janeiro O objetivo é este E é claro na medida que você faz isso automaticamente você está tendo o conhecimento exatamente daquilo que é necessário para permitir você como parlamentar como deputado como legislador acompanhar as ações do poder executivo Então é isso por isso que é importante você identificar como que o governo pretende administrar o estado as políticas públicas e ao mesmo tempo você se municiar para exercer da forma mais competente possível exatamente a fiscalização das ações do executivo Foi bem Neste sentido eu vi todas as intervenções que foram feitas aqui nesta casa e eu pude observar que todas as intervenções foram feitas em cima de análise feitas com o grau de profundidade que é exigido por cada um daqueles que aqui realmente fizeram suas intervenções ou seja foi demonstrado de parte desses parlamentares desses deputados é não é o respeito quer queira quer não queira é um respeito com de acordo com o trabalho que foi feito com a população do estado do Rio de Janeiro quer dizer se discutiu com seriedade se discutiu com profundidade realmente buscou fazer uma análise correta daquilo que é considerado certo e daquilo que é considerado errado por parte da peça orçamentária e o plurianual analisado aqui que é é defeitura do executivo ou seja o orçamento o plano plurianual ele é preparado pelo executivo o executivo depois dele preparado manda para esta casa e esta casa realmente faz todo esse tipo de trabalho pois bem eu estou colocando isso daí porque veja eu acho que isso é de uma importância que não não há como você não reconhecer a importância a enorme importância e aí a discussão são 70 deputados provavelmente vamos chegar no máximo a 10 parlamentares fazendo participando da discussão e numa demonstração cada demonstração está apresentando isso numa demonstração de que realmente esse trabalho foi feito com seriedade e os demais e aí eu pergunto e os demais porque são 70 deputados ora se só 10 tiveram esse nível de preocupação como é que vai ficar por exemplo a análise e avaliação dos prejuízos identificados aqui por exemplo que prejuízos esses que terão os municípios os municípios 92 municípios não digo que todos os 92 estão representados mas talvez eu possa até dizer que eles estão representados porque embora o município não esteja representado por um deputado aqui mas há um deputado que representa uma determinada região que termina abarcando a totalidade dos municípios se nós se nós fizermos uma avaliação de todos os deputados eleitos pelo interior do estado do Rio de Janeiro se colocou eu pelo menos tenho aí na área da assistência social já foi identificado aqui aliás na área da assistência social a queda é de 75% eu gostaria até deputado para concluir para que a deputada eu vou concluir Tânia Monteiro possa falar mas eu não posso de forma alguma deixar de registrar que 75% é exatamente a redução em comparação com a lei orçamentária de 2022 isso na área da assistência social agora agora veja bem parece que o estado do Rio de Janeiro não necessita de serviços de assistência social é isso que eu estou dizendo porque a forma desleixada descabida e injustificável como esse orçamento tem sido apresentado é uma vergonha não tem outro termo o termo é isto é uma vergonha e esta casa aprovar isto vai ficar mais vergonhoso a mim espero que haja oportunidade até para a gente fazer uma discussão de forma mais aprofundada no sentido de tentar aperfeiçoar é meio difícil aperfeiçoar isto aqui mas pelo menos nesta busca de tentativa é pelo menos é para ver como é que se esta casa vai aprovar ou não isto daqui mas de qualquer maneira eu faço este alerta lamento profundamente a ausência de cerca de 60 parlamentares nesta discussão que é tão importante para o estado do Rio de Janeiro muito obrigado nobre deputada presidente Marta Rocha dos trabalhos desta sessão convidar a deputada Dânia Monteiro e dizer deputado Eleomar que na verdade fizeram uso da fala para debater o tema oito deputados todos não integrantes da base do governo já queria adendar que se vermos o painel na verdade nosso excelentíssimo futuro vice-governador o líder do governo nem estiveram aqui no debate bom vamos lá quero antes de mais nada saudar a nossa presidenta interina deputada Marta Rocha saudar os deputados que ainda acompanham aqui esse debate a todos que também nos acompanham pela TV Alerj bom acho que eu quero primeiramente basilar um pouco esse debate aqui termos o entendimento especialmente para você que nos acompanha pela TV Alerj que o nosso orçamento previsto para o ano que vem ele tem uma ampliação de quase 5% então o orçamento do Rio chega a bater 97 bi meio basicamente e há uma previsão inclusive de aumento da receita dos royalties do petróleo é um aumento de cerca de quase 32% 31,9 tendo uma ampliação de arrecadação dos royalties de 27,7 bi acho que trazer esses elementos de qual é o valor da peça orçamentária e qual é a principal arrecadação é um pouco para a gente ter um entendimento de como funciona o nosso orçamento entender também que o governo já indica que deixará de arrecadar cerca de 20 bilhões em isenções fiscais isenções que até então não nos é apresentada a contrapartida social por assim dizer e é nesse cenário é esse orçamento que abrigará o início do novo regime de recuperação fiscal então num primeiro momento deputada Renata Souza eles tentam nos fazer avaliar que o regime foi bom porque ele suaviza refresca o estado do Rio de Janeiro ele retira o que seria aquele pagamento médio de 300 bi ao ano então a princípio a gente sente um enxugar da dívida mas a realidade é que em 2030 nós voltaremos aos pagamentos no no montante cheio e a dívida até lá pela progressão dos juros chegará a 172 bilhões a gente fala de uma dívida que deveria estar em torno de 83 bi e fizemos hoje né ou melhor ano passado um acordo que fará ela dobrar ao longo de 10 anos e não parece um acordo vantajoso para ninguém né imagine você com seu amigo faz um acordo olha se eu te pagar menos hoje a minha dívida dobra com você para amanhã ninguém faz esse tipo de acordo talvez uma em caráter de agiotagem a gente faça e aí a gente precisa começar a assumir para nós mesmos que a união por vezes ela faz sim o papel de agiotagem com os nossos entes federativos então como debater orçamento um orçamento que já é totalmente vinculado é escravizado pelo regime de recuperação fiscal e pela dívida pública então é aí que está abarcado a redução das nossas pautas sociais a previsão de corte orçamentário na pauta da educação a assistência social um corte de quase 25% há também previsão de corte na ciência e tecnologia no urbanismo no transporte no saneamento as únicas pastas de direitos por assim dizer que sofrem aumento é a pasta da saúde e a da segurança pública que ao longo desses anos infelizmente ela jamais deixou de crescer porque quero falar aqui que esse orçamento crescente da segurança pública não é para pagar a deputada Marta Rocha o dito tíquete alimentação da polícia civil que precisa subir que está há 7 anos a 12 reais não é para isso que o orçamento da segurança pública cresce para garantir direitos para os trabalhadores da segurança pública para formá-los não é para mais compra de armamento bélico para fazer guerra cercear a sua própria população mais vulnerabilizada não vou nem citar aqui vou passar muito brevemente pelo escândalo que é o aumento do orçamento do CEPERD nesse cenário de inúmeras denúncias de irregularidades no órgão de corrupção e ele terá um aumento de mais de 200% no seu orçamento enfim bom queria usar aqui os minutos que me restam para após minimamente apresentar essa peça orçamentária vincular ela com um trabalho que tem sido feito aqui nessa casa importantíssimo da qual deputada Marta Rocha deputado Luiz Paulo e deputado Valdeck também acrescem esse espaço que é o espaço do debate da CPI da dívida pública bom como falamos de uma dívida que já foi paga e repaga mas segue crescendo porque é essa dívida que não permite que o nosso orçamento de direitos seja aplicado na sua totalidade então quero antes de mais nada saudar meus companheiros meus pares que fizeram parte dessa CPI e essa CPI tem sim um trabalho importante para entregar não só para o nosso estado mas para o nosso país a gente a primeira conclusão óbvia dessa CPI é que é um trabalho de levantamento o debate ele não deva ser feito aqui no legislativo ou até mesmo no âmbito do executivo ele precisa ser feito em âmbito nacional então é fundamental que a LERJ bem como o governador pressione os nossos deputados federais e senadores para redebater o pacto federativo a composição dessa dívida gente a relação da união com os estados ela é completamente desigual ela é desequilibrada perceba que a união para que exista a união e entes federativos os estados como o Rio de Janeiro eles abrem mão de poder Renata deputada Renata eles abrem mão por exemplo da emissão de moeda própria o Rio de Janeiro São Paulo Bahia todo mundo abriu mão disso para dar esse poder para a união em contrapartida isso não é uma relação de uma única isso deveria servir a dupla em contrapartida a união equilibra e resguarda a garantia de funcionamento dos estados e quando falamos do endividamento dois estados com união jamais aconteceu dessa forma a união ela cobra juros exorbitantes dos estados agora perceba é correto que um ente público cobre juros de outro ente público que eu não estou falando de um amigo emprestando dinheiro para o outro eu não estou falando de você ir ali no banco que empresta dinheiro a juros eu não estou falando nada disso eu estou falando de investimento em política pública sim claro deputada Marta Rocha então esse investimento em políticas públicas não é feito por parte da união muito pelo contrário é cobrar dos juros exorbitantes o correto é que a dívida apenas fosse reajustada pelo IPCA anualmente e só e não que ela tivesse juros a união não pode deve cobrar ou deva cobrar juros dos seus entes bem como ela também não deva servir de juiz se ela mesmo que propõe os acordos como que ela fiscaliza o cumprimento desse acordo e como que ela que decide a sanção daqueles que não cumprirem esse acordo queria que fechar deputada Marta muito brevemente sei que a gente tem que se inspirar em alguns estados como Rio Grande do Sul e São Paulo porque esses que não foram plenamente acordo porque o estado do Rio de Janeiro ele fez o seu dever de casa ele fez tudo como a união exigiu a gente cortou na carne dos direitos dos nossos servidores dos direitos sociais dos mais vulnerabilizados e ainda assim estados como Rio Grande do Sul e Minas Gerais que ao invés de se submeter a união brigaram em foro judicial com a união tiveram mais vantagens não defendo aqui que o STF seja a instância que resguarde essa questão mas é inevitável dizer que Rio Grande do Sul e Minas Gerais estão sim em patamares melhor da negociação do regime de recuperação fiscal e do endividamento do que nós por fim o problema resumidamente é do pacto federativo uma dívida impagável que cresce e continua chantageando os estados então a gente precisa reafirmar que o Rio é nosso que o Rio é do cidadão fluminense e que sim a política de direitos ela é central e hierarquiza sobre o equilíbrio fiscal reafirmo não se equilibra o fiscal sem equilíbrio social economia feita de gente economia é renda na mão do trabalhador obrigada nada mais havendo a tratar na ordem do dia face ao esgotou-se o tempo inicia-se agora o expediente final primeiro olhador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo não se encontrando presente segundo olhador inscrito é o nobre deputado Helio Marco não se encontrando presente terceiro olhador inscrito é a nobre deputada Renata Souza vossa excelência tem tão somente dez minutos senhora presidenta Marta Rocha prometo ser breve ai meu Deus quando a gente fala assim prometo ser breve bom isso nunca acontece deputada nós nunca conseguimos tem razão que situação de parlamentares que sabe que parlar é esse momento tão importante ainda mais nós que nos comprometemos com a verdade nós que nos comprometemos a fazer valer o real sentido dessa casa que é fazer o bom debate para a sociedade para aqueles e para aquelas que esperam que essa casa legislativa também se pronuncie se posicione diante das arbitrariedades diante dos absurdos que acontecem em nossa sociedade e por isso que eu pedi para me inscrever senhora presidenta porque mais um dos absurdos que vemos hoje no estado brasileiro ou referente ao presidente da república que negligenciou se omitiu no caso do assédio sexual e moral das servidoras da caixa eu tinha que trazer esse tema hoje porque vi o presidente da república de novo esse mesmo que se demonstra e gosta de ser machista e gosta de ser misógino e diminuir as mulheres a gente vê ele não só trazendo o ex-presidente da caixa numa lógica de reconhecer a qualidade do seu trabalho mas de colocar em questão o assédio sexual e moral sofrido pelas mulheres servidoras públicas da caixa então eu fico aqui não só para trazer o meu repúdio enquanto uma mulher também responsável pela vida de outras mulheres mas também colocar aqui o papel de desserviço e de negligência sobre a vida das mulheres num aparato público como é a caixa então não só observar que o ex-presidente da caixa o senhor Pedro Guimarães fere o ato de um servidor público mas também fere a dignidade humana das nossas mulheres quando coloca essas mulheres que denunciaram de maneira muito corajosa toda uma situação de vulnerabilidade ameaça e intimidação com relação ao assédio sexual e moral que sofreram Bolsonaro veio a público esta semana defender o Guimarães e que enfim além dos elogios ao Guimarães a gente viu que é importante dizer que o Ministério do Trabalho inclusive já pediu que Guimarães pague 30 milhões de multa por assédio a essas funcionárias então é isso o Bolsonaro segue menosprezando as mulheres minimizando os depoimentos de dor e sofrimento causado a essas mulheres que tiveram vários danos não só psicológicos como danos materiais também porque essas mulheres foram impedidas que fizessem emprestassem um bom serviço para a nossa população e aí é importante dizer também que a mesma caixa que já fez diversos empréstimos consignados numa lógica extremamente eleitoreira que foi colocar o empréstimo consignado para aqueles e aquelas que recebem o auxílio tão importante nesse momento mas o auxílio de 600 reais do governo federal ou seja esse mesmo auxílio que lá atrás deputada Marta Rocha acompanhou esse processo de defender o auxílio de 600 reais durante a pandemia o presidente da república vem com esse auxílio exatamente agora no momento eleitoral para que aqueles mesmo que dependeram de um olhar sensível do presidente da república pudesse agora numa tentativa de engabelar as pessoas de enganar as pessoas oferecer o auxílio de 600 reais mas colocar uma pegadinha nisso garantiu ainda que fizesse o empréstimo consignado deputada Marta Rocha é um absurdo porque uma pessoa que faz um empréstimo como esse a juros altíssimos vai ter que pagar durante toda a sua vida e ela sequer vai receber pelo menos 200 reais ao mês enfim toda uma situação de não só fragilizar a saúde econômica dessa população que hoje já não tem o que comer já não tem condições de comprar um gás de cozinha que aumenta assustadoramente diante da política nefasta absurda e que mostra a incapacidade desse governo de dolarização de todo todo o gás todo o petróleo no Brasil mas é evidente também o olhar pouco cuidadoso ao endividamento que essas pessoas que hoje que dependem do auxílio do governo vão estar colocadas diante de um empréstimo consignado então essa pessoa que está no desespero com outras dívidas vai lá sei lá pegar dois mil reais e não vai ter a condição de pagar isso em tempo hábil e vai comprometer o pouco auxílio que tem pagando juros altíssimos a caixa e ela se endividando ou seja uma bola de neve é um governo que não se compromete economicamente com as pessoas é um governo que se compromete a ter uma lógica eleitoreira diante de uma situação de calamidade pública diante da fome da miséria e da pobreza mas não só isso a gente sabe senhora presidenta que a fome e a miséria ela tem gênero ela tem raça ela tem classe ela tem território muitas vezes é uma mulher preta pobre da favela e da periferia que precisaria ter esse auxílio garantido e não se endividar e não se colocar numa situação de maior vulnerabilidade parecendo uma benesse do governo mas na verdade é uma armadilha é uma situação de endividamento que essas pessoas vão estar comprometidas para além do que representa toda a política econômica desse governo insensível à vida das pessoas a gente viu aí o Paulo Guedes ministro da educação falando do congelamento das aposentadorias e também colocando um tema que é central hoje na vida da população que é o salário mínimo que não teve não vai ter aumento real então é muito importante dizer para todos os trabalhadores e trabalhadoras que esse governo ele não só representa a morte não só representa o retrocesso ele representa a impossibilidade de qualquer brasileiro viver de maneira digna de ter um prato de comida na mesa mas não só isso de ter o seu reconhecimento e valorização enquanto seres humanos que somos então fica aqui senhora presidenta esse debate porque eu tenho certeza que as pessoas que estão em casa que estão se entendendo nesse momento de muito sacrifício da nossa população de fome de miséria de desemprego vê um governo que aposta de novo na lógica da morte que aposta em ações eleitoreiras que vai acabar ainda mais fragilizando a nossa população no Brasil então que dia 30 a população brasileira dê resposta nas urnas porque senão não teremos possibilidade e até esse parlamento senhora presidenta se encontra em risco afinal de contas esse é o mesmo presidente que teve aí um dos seus principais defensores Roberto Jefferson atirando fuzilando a polícia federal que foi na sua casa cumprir um mandado de prisão ele já estava Roberto Jefferson já estava na sua casa numa situação de prisão domiciliar ele violou a prisão domiciliar e a polícia federal foi lá fazer a apreensão do Roberto Jefferson principal bolsonarista apoiador do governo Bolsonaro apoiador e amigo íntimo de Bolsonaro ainda que Bolsonaro minta dizendo que não tem sequer uma foto a gente já viu milhares de fotos de Bolsonaro com Roberto Jefferson numa lógica completamente absurda esse cara que tem um arsenal dentro de casa um arsenal também flexibilizado pelo governo Bolsonaro que flexibilizou o porte e a posse de armas então Roberto Jefferson conseguiu fazer um arsenal dentro de casa esse mesmo arsenal serviu para atingir dois policiais federais uma mulher e um homem que aqui eu me solidarizo com esses policiais que foram atingidos que foram pois não senhora presidenta que foram atingidos pelo senhor Roberto Jefferson bolsonarista aliado de Bolsonaro que tacou três granadas em cima de policiais federais é isso que representa a política da morte a política do medo das ameaças e da intransigência dessas pessoas que não aceitam que a autoridade e o Estado Democrático de Direito está acima de qualquer presidente que ignora a democracia no Brasil muito obrigada senhora presidenta agradecendo a deputada Renata Souza não havendo mais oradores inscritos encerramos o nosso expediente final agradecendo a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerjo boa tarde record Obrigado. Obrigado.